Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm no nosso quinto episódio e chegou enfim o momento de irmos até o bosque. Quanto mais longe eu for, mais eu consigo explorar para distância. Vamos lá, bosque real que eu acredito que seja um dos biomas mais simples de começar no jogo. Temos a opção de começar ali com oito castores, mas não entra mais ninguém junto e 30 carnes ali, ou então duas arpias e seis lagartos com 30 carnes também e 20 carvão. Vamos de castor, né? Vamos de castor. Pioneiro, vamos levar madeira extra e pedra extra que tá dando certo. Podia levar também argila, né? Que argila dá para... não sei se é só argila que dá para fazer os potinhos, mas acho que eu vou levar argila. Beleza, vambora. Vamos ver quais são os modificadores aqui que tem no bosque real, nessa atual conjuntura, né? Vamos lá. Temos aqui assuntos importantes. A impaciência aumenta 80% mais devagar durante o chuvisco. A rainha parece estar preocupada com assuntos mais urgentes, ok? Achado não é roubado. Após cada tempestade, caravanas encontram inúmeros materiais espalhados por suas rotas. Durante o chuvisco, cada rota comercial concluída concede cinco pacotes de material aleatório. Interessante, a gente vai mexer com a rota comercial já aqui, né? Aqui temos o padrão de menos quatro na tempestade, né? Com três ali de hostilidade. Recurso que você sacrificar na lareira antiga queimam 40% menos tempo, que já... eu não sacrifiquei nada até agora na série, né? Não teve necessidade, mas tem essa mecânica também. Melancolia. aldeões com esse efeito tem menos dois de determinação. Uma parte desse efeito é adicionada a cada 60 segundos. E, por último, quatro de hostilidade. Trabalhar nesse ambiente requer muita energia. Os aldeões têm uma chance de 10% de consumir o dobro da comida a cada pausa. Esse efeito acumula com hostilidade, caramba! E, né, o efeito adicional ali. O bosque real é muito exuberante e rico em madeira. As árvores dão mais madeira. Muito bom, porque nós começamos com os castores aqui já. Vamos lá. O episódio passado eu consegui finalizar bem mais rápido o cenário do que no primeiro. Foi uma coisa bem mais... consegui desenvolver melhor, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou iniciar já abrindo uma clareira perigosa. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Tem aqui uma clareira aqui no fundo. A clareira proibida. Ela é como se fosse uma clareira perigosa, mas com mais recursos, né? E mais difícil de ser solucionado, né? Mas ela normalmente fica nos cantos do mapa, né? Fica nas beiradinhas do mapa, que nem, ó. Tá vendo aqui, ó? O mapa é bem grande aqui, inclusive, né? Tem três aqui nesse mapa, que é isso? Quatro... Quatro no total tem nesse mapa aqui. Clareira proibida. Vamos lá. Vamos começar aqui colocando o acampamento de lenhador, que eu quero abrir essa clareira aqui logo de cara. Então vou pôr dois lenhador aqui. Solta. Vamos começar a fazer as ruas. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Aqui e aqui. Eu gosto de começar dessa forma. Tem pedra aqui já disponível pra gente. Tem pedra, raízes... Ok. Pedras e raízes da princípio. Vamos já disponibilizar as casas. Dá pra pôr aqui? Não dá. Então vou pôr aqui, ó. Um, dois, três, quatro abrigos. Certo? E as duas oficinas simples, que eu gosto de começar trabalhando com as duas oficinas. Vamos lá. Vamos colocar os castores pra trabalhar. Dois castores em cada. Dois... Um... Dois... E vamos começar entrando por aqui, ó. Que já é o caminho em linha reta aqui pra rua, né? Facilita já pra gente, ó. Então vou abrir essas duas aqui ao mesmo tempo, que eu tenho dois castores trabalhando. Na verdade eu tenho quatro castores trabalhando, né? Mas não tem problema não. Porque eles... Eles encontram o caminho e já vão começar acelerado já. Não teve que ficar segurando muito tempo, não. Poço comercial. Cabe aqui, cabe aqui, cabe aqui. Certinho. Vamos ver o que tem de pilar aqui. Dieta de biscoito. Prato favorito dos fazendeiros. Fazendeiros têm 75% de chance de produzir o dobro quando estiverem sob o efeito de biscoito. Caramba! 75% é muita coisa. Mais dois para a produção de couro. Ganhe couro adicional a cada safra. Vamos de couro. Inclusive, deixa eu ver aqui uma coisa que eu não olhei. Tá. Fora madeira, ela produz resina, fibra vegetal e ovos. A madeira, né? E recursos naturais, temos argila, fibra, ovos, raízes, frutos, carne, cogumelos. Tem praticamente tudo aqui. Legumes, essência marinha que usa para queimar na lareira, né? E insetos. Tem bastante coisa. Por enquanto, vou deixar tudo liberado. A comida? Ou eu deixo eles comerem... Vou tirar a carne e os insetos. Só por enquanto. Se precisar, a gente libera a carne de volta. Bora! Deixa eles abrirem ali para eu ver quais vão ser os efeitos que eu vou pegar. Vamos ver as ordens aqui, inclusive, também que vai ajudar para eu pegar... Hum... Tá. Isso aqui eu consigo fazer com o posto improvisado, né? Consigo fazer os três com o posto improvisado. E aqui, se eu tiver dois acampamentos de lenhador e 30 madeira armazenada, eu já ganho duas pessoas para trabalhar. Então, vai ser esse aqui. Beleza. De novo, a mesma receita. E aqui eu tenho acampamento de sucateiro combado com acampamento de cortador de pedra, que eu já vou pôr. Eu já ganho 15 de pedra, junco e peças. Venha. Eu já posso até entregar. O primeiro ali já dá para entregar. Se eu tiver cinco ferramentas, eu ganho 10 de cada material básico de construção. Ou se eu tiver um posto comercial e 10, eu ganho 20 biscoitos e 6 ferramentas. Interessante as ferramentas, hein? Vou começar com as ferramentas. Já entrega já. Muito bom. Já ganha mais duas pessoas e já libera quatro ali. Quatro receitas. Agora eu posso escolher quatro, né? Entre quatro eu posso escolher. Então, já vamos de forno. Que se eu não encontro, não tem carvão aqui. Então, eu posso produzir o meu próprio carvão. Certo. Uma fazenda pequena. Aqui eu vou utilizar a fazenda com certeza. Fazendinha pequena. Aí a serraria para produzir tábuas com eficiência total. Ou carpinteiro para produzir as próprias ferramentas. Carpinteiro é mais interessante, né? Vamos ver o que vai vir na clareira. Beleza? Ganhei um... Hum, esse aqui é o que explode, hein? Esse aqui é o que explode... 16... Preciso de mais 6 tijolos para finalizar. Porque senão ele explode e leva tudo que tem aqui em volta junto, ó. Então, vamos já construir aqui o acampamento de pedra. Coloca prioridade máxima nessa construção. Certo? E prioridade 1 aqui nas fazendinhas. Deixa sem casa por enquanto. Constrói primeiro. Porque precisa ser construído aqui os acampamentos para a gente finalizar isso aqui. Fora isso, lá dentro tem pedra, fibra, uma caixa, comida e comida. Muito bom. Clareira aberta. Pode focar em abrir essa área aqui para a gente continuar passando para lá. Ou a gente poderia abrir as clareiras pequenas. Hum... Vamos abrir as pequenas? Esse aqui consegue abrir para cá, ó. Então abre a pequena para cá. Deixa eu tirar essa área aqui. Beleza? E você... Vamos mover você para cá e abrir essa pequena aqui, ó. Que aí eu já abro 3 clareiras de uma vez. Certinho. Tomem cuidado com isso aqui, ó. 2 minutos para finalizar. Não vai dar tempo. Eu não vou ter tijolo suficiente. Alguma coisa que me dava recompensa de tijolo? Não. Não. Se eu fizer o acampamento do Socateiro, eu vou ter pedra para fazer tijolo. Não sei não, se vai dar tempo. Já vamos botar aqui para eles começarem a carregar o material. Tira você e vai o humano. E entrega os tijolos ali. Bora. E eu vou para... Eu acho que eu vou pegar o maquinário, hein. Porque depois eu vou utilizar isso aqui lá para dar upgrades na... Na cidade. Então eu vou pegar aqui, ó. 16. Espero que dê tempo. Quanto de pedra eu tenho disponível para fazer isso aí? Eu tenho 30 pedras. Vamos colocar a prioridade máxima aqui. Não terminou ainda? Ah, tá. Prioridade máxima. Pode pôr para fazer 20 pedras. E depois faz 10 tábuas. E 10 desse aqui. Então, dois castores aqui nessa produção. E a outra, por enquanto, eu deixo desabilitada. Que aí eles vão produzir aqui rapidinho. Talvez dê tempo. Talvez dê tempo. É bem capaz que dê tempo, sim. Vamos lá. Abriu duas clareiras. Pedra e raízes. E aqui embaixo... Aqui, ó. Isso aqui é para produzir o meu próprio combustível. Então, eu vou puxar esse cara para cá. Em vez de pegar aquela pedra lá, eu vou puxar aqui, ó. Ele vai pegar aqui a pedra. Nesse ponto aqui. Vou puxar a rua para cá. Certo? E vou colocar um já aqui para puxar. E essência marinha. E essência marinha. Vai pegar pedra, não. Na verdade, eu posso até pegar. Mas eu posso dar prioridade para a essência marinha, né? E eu posso colocar prioridade nela. E aí, depois, se tiver alguma outra coisa para pegar, eles pegam. Certo? E já está fabricando tijolos, né? É o que eu preciso. Eu preciso de seis tijolos. Show de bola. Não tem ninguém para construir a última casa. Mas tem o suficiente, eu acho. Não. Está faltando uma casa mesmo ainda. E aí, ele está focando na essência marinha. Eu acredito que já dá para tirar esses materiais e ir para a essência marinha. E chegou a hora de pegar a próxima blueprint. Serraria. Me ofereceu de novo, hein? Para produção de tábua melhorada. Ou eu não peguei. Eu não peguei, né? Não peguei. Vou pegar o carpinteiro, então. Que aí eu produzo minhas próprias ferramentas. E, por último, o tecelão para eu fazer tecido de maneira eficiente? Ou produzir farinha com vivandeiro? Porque tem pacote de suprimento aqui também. Tecelão faz pacotes comerciais. Acho que eu vou de tecelão, tá? Acho que eu vou de tecelão. Vamos embora. Bora, gente. Entrega o material aí. Prioriza aqui. Já deve ter material aqui disponível. Isso. Já levaram. Boa, boa, boa. Leva embora. Entregou 15. Quatro minutos. Não quero explodir isso aqui, não. Tá, agora foca em abrir essa área aqui, ó. E você aqui embaixo ajuda ele lá. Aí, beleza. Vai dar tempo. Tranquilo. Certo? E aí a gente abre essa outra clareira assim que passar a primeira tempestade. Eu já estou pegando essência marinha. Certo? Já está carregando, ó. Cinco de essência marinha. E ela demora 1 minuto e 16 para ser queimada. Perfeito, né? Tipo carvão. Falta um acampamento sucateiro aqui, né? Vou pegar umas raízes aqui, ó. Vou botar aqui. E chegamos na primeira tempestade. Todo mundo pode continuar trabalhando. Vou livrando essa área aqui. Continua subindo essa rua em linha reta. E aqui. Pode subir também. E a gente vai liberando aqui vários espaços para construção. O tecelão. Eu já vou começar a colocar essas estruturas. Tecelão, fazenda. Eu ainda não encontrei nenhum ponto de fazenda, né? Eu achei que eu ia encontrar já na primeira clareira. Encontrei bosta nenhuma. Ok? Beleza. Acabou a tempestade. Vamos trazer mais castores. Aceitar. Como é que está a comida? Ah, vamos liberar a carne então. Libera tudo aí. Certo. Beleza. O que falta? O pilar. As casas cabem mais uma pessoa. Cada cinco aldeões com a necessidade de educação completar. Vamos para casa. E aí o acampamento sucateiro aqui para a gente finalizar mais uma ordem. E aí eu liberei mais um castor para ajudar aqui no corte de árvores. E vamos abrir para cá agora. Move para cá. Dá para fazer melhor isso aqui não? Dá para mover para cá? Opa, dá. Boa. E aí eu coloco mais um aqui. Move para cá. E aí eu entre em linha reta. Assim. Abrindo aqui e aqui. Dessa forma. Certo? Show de bola. É isso mesmo. Boa. 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 Mais uma ordem cumprida. Pode entregar. O que liberou? Plantação, jardim de ervas e acampamento de caçadores. Tem carne nessa tela aqui. Só que com a padaria eu posso produzir meus próprios biscoitos. Mas as vezes eu me arrependo de não pegar o acampamento de caçadores. Então dessa vez eu não vou me arrepender não. Vou pegar. Vou botar a gente aqui já para começar a coletar raízes. Certinho. Bastante ovo ali em cima. Chegou o comerciante mas eu acho que não vai ter nada para mim aqui não. No momento eu acho que eu não vou fazer nada com ele. É. Eu preciso de 10 âmbar para concluir aqui. Mas o âmbar eu consigo fazendo missões normais né. Então não tem muita necessidade não de. O importante era ter o acampamento. Chegou mais ordens. Com 6 pacotes de suprimento que eu faço no vivandeiro. Eu peguei o vivandeiro? Peguei né. Ou não. Não lembro. E se eu tiver 8 castores e a determinação deles chegar a 20 por 30 segundos. Eu libero uma serraria de graça. Só que aqui eu pego 3 lagartos né. Eu vou tentar aqui ó. Vou tentar nos castores. Serraria de graça. E se eu tiver 50 carnes armazenadas eu ganho 25 carvão. Difícil viu. Armazenar 50 carnes. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Porque tem carne nesse mapa. Deixa eu ver. É. Tem carne disponível. Eu só não sei se tem pegando direto. Vai abrir já aqui a clareira. Qual que é o evento? Efeitos atuais. O corte de árvore fica 70% mais lento. Ativo somente quando o efeito da clareira tá. É só resolver. 40 de madeira e 20 de orvalho. E 0,5 de graça da rainha né. De reputação. Eu vou resolver por reputação ou por recurso. Como é que tá minha? Meu corte de árvore. 104. Não. Vamos de reputação. Pode ir lá. Finaliza. Aí ó. Liberou aqui a área já de fazenda ó. Então vocês podem continuar cortando madeira aqui ó. Nessa área aqui inteira. Certinho. O corte de árvore agora ficou mais lento. E eu preciso fazer uma fazendinha pequena. E agora? Tem algum lugar onde eu consigo pegar inteiro? Não. Não consigo né. Pegar o bônus inteiro disso aqui. A não ser que eu coloque aqui e eu perca dois. Se eu pôr aqui eu pego quase tudo ó. Vou colocar aqui depois então. Deixa só eles terminarem o corte. Quanto eu tenho de outras comidas além de carne? Será que eu consigo me sustentar para armazenar carne? Não. Vou dar uma segurada. Se eu achar algum lugar para pegar corte de carne eu vou fundo. Como é que tá aqui as produções? Tá parado. Tira um castor daqui. E põe aqui no corte de árvore. Aí boa. Quantas tábuas? Eu fiz 10. Pode fazer 20 então. E 20 aqui também. Aí boa. Quanto termina? Isso aqui? Ah é rapidinho. Aqui tem chance de vir carne? Tem chance de vir carne aqui ó. Se eu usar esse acampamento aqui e usar os lagartos. Eu consigo pegar muita carne rapidão. Poderia já fazer um armazém aqui em cima. Nessa área aqui ó. Terminaram? Terminaram? Pode guardar o âmbar aí para mim por favor. Pode guardar. Aí boa. Concluir a ordem. Biscoito, ferramenta e peças. Show. E mais uma blueprint. Vamos ver. Fundidor para fazer minhas ferramentas. Padaria. Coureiro. Eu já tenho já o tecelão. Ou a casa do lagarto. Cabe 3 lagartos agora aqui ó. E o lagarto é fácil subir a determinação dele para dar reputação passiva. Mas eu acho que eu vou de fundidor. Vou de fundidor. Eu liberei o forno pô e não coloquei? Ou o forno já estava aí desde o início e eu não vi? Dúvida cruel né? Aqui uma fazendola. Certo? E vocês podem liberar essa área aqui para mim por favor. Que eu preciso plantar. Acampamento de arborista eu não tenho. Ó. Os lagartos já estão reclamando ó. Vou deixar mais pouquinho. Dá para segurar. Tem uma ferramenta para abrir isso aqui? Não. Só tenho 6. Tá. Depois dessa tempestade. Eles estão abrindo toda essa área aqui ó. Depois dessa tempestade. Para onde eu vou? Aí. Abre tudo isso aqui para plantio. Ahn. Vai dar tempo. Vou abrir aqui agora ó. Vou abrir essa clareira aqui. Então vocês dois vem para cá. Cabe os dois lá? Não cabe né? Cabe aqui ó. Os dois vem para cá e já abre essa clareira aqui. Chegou mais gente. Comida. 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 Só que sem lagartos né? Vou aceitar para o lagarto que eu vou usar os lagartos lá em cima para colher bastante carne. Eu não tenho mais tijolos. Acabou? É. Acabou. Vou botar mais um para ajudar você aqui. Certo? E quanto eu tenho de combustível? 70. Muito bom. Muito bom. Pode manter. Falta uma casa de arborista né? O tecelão já está disponível. Então eu vou remover a receita aqui de tecido. e eu não fiz o carpinteiro ainda. Então eu já vou colocar ele aqui ó. Do lado. Dá para passar uma rua aqui? Não. Está encostadinho. Esse aqui eu vou desconstruir. Acabei fazendo duas mas só precisava de uma né? Desconstruir esse aqui já. Armazém feito. Vamos lá. Pode arregaçar na coleta de comida aí agora. Tá? E eu vou desabilitar agora o consumo. Deixa eu só pegar o pilar. Recém-chegados trazem mais 40% de material cada nível de centro. Ah tá. Cada nível de centro. Ô louco. Cada nível mais 40%. Ganha um de determinação geral para cada três níveis de situação com outras colônias. Eu não tenho comércio. Mas eu vou pegar esse aqui que eu achei esse aqui muito bom. Deixa eu já aumentar o nível dessa daqui. Fazer aqui ó. Um, dois, três, quatro. Barris. Que aí eu já subo o nível disso aqui. E depois eu precisaria de mais barris né? Total seria oito na verdade. Se eu colocar aqui dentro. Conta. Para a área de construção. Colocar aqui ó. Um, dois, três, quatro. E aí eu preciso depois de quatro decorações. Pode ser o pós de luz. Uma, duas, três, quatro. Dessa forma. Que aí eu já subo dois níveis já o... Essa bagaça aqui. Tá. Abriu aqui. Esse cara aqui faz o quê? Ele me dá. Ele me dá. Toda redução de comida crua e preparada. Toda produção de comida crua e preparada é 70% mais lenta. Enquanto tiver ativo o efeito. Eu vou pegar a reputação. Pode investigar. Pode investigar. Nossa, só o tamanho dessas raízes aqui. E dá para arregaçar na produção de raízes. Eu já descer esse cara para cá. E vou pedir para eles limparem essa área. Porque eu vou abrir uma... Uma clareira. Depois de cada... De cada nível. Não tem ninguém para construir, tá? Por isso está mostrando esse monte de coisa aí. Deixa eu tirar você daqui. E vem para cá. Tem mais um mano sobrando. Tem mais aqui no acampamento de sucateiro. Tira uma daqui. Vem para cá. E você vai plantar grãos. Certo? O que tem aqui? Fibra, né? É, fibra. Tecelão não deixei ninguém por enquanto. Está tudo ok. Mas eu vou colocar 20 aqui. Tira equipamento de treino e tira os outros materiais. Não posso esquecer de tirar essas bagaças. Então eu até posso produzir o meu carvão aqui. Mas eu não preciso porque eu tenho muita essência, né? Vamos ver aqui o que chegou de ordem. 30 pacotes. Eu ganhei 12 ferramentas. Esse aqui eu preciso finalizar alguma... Uma clareira perigosa ou proibida, né? Para eu encontrar as inscrições antigas. Então está bem mais fácil esse aqui, ó. 30 de Amber eu tenho que acumular vendendo mercadorias. Ou trocando, né? E aqui se eu abrir 3 caixas eu ganho 4 pessoas. Então vamos nesse aqui. Certo? Como é que está a produção de carne aí? 2 carnes. Comerciante chegou. Vamos ver o que você tem de bom para nós. Quanto custa? 50 carnes. Na verdade eu não preciso de 50. Eu só preciso de 48. 48 carnes. Quanto custa? Vamos trocar por resina. Resina eu uso para resolver as coisas, né? Mas tem bastante. Eu estou produzindo muito rápido. Apagar tudo aqui. Vamos ver quanto é que ele paga na minha resina e no meu minério de cobre. Eu quero terminar aquela ordem ali. Resina e no minério. Colou. Beleza. Deu para fazer a troca. Ok. Já vou lá e pego minha ordem. Que é mais 5 lagartos, né? E 25 de material. Eu troquei aquele material por este material aqui, na verdade. Mas eu tenho que pagar essa carne, tá? Eu tenho que pagar. E aí agora eu posso colocar um lagarto aqui. Muito bom. E ele foca na produção de carne seca. Até ter umas 50. Certo? E carvão não preciso. E tijolos pode fazer 20. Certo? E aqui eu tiro a receita dos tijolos. E tiro a receita da madeira. Não, por enquanto deixa que eu não tenho onde pegar. E aí eu posso colocar mais dois lagartos aqui. Para ajudar na produção de comida. Minha comida está baixa. Ó, já colhi toda a essência que tinha aqui. Eu tenho bastante árvores. Beleza? Terminaram a clareira. Vamos ver o que tem aqui para a gente escolher aqui de material. Casa do lagarto. Eu subiria a determinação fácil, né? Casa do humano. Salão do clã. Vou de casa do lagarto. Temos prensa para produzir óleo, farinha e pacote de luxo. Olaria. A adega. E tem um moinho para fazer a minha farinha rapidão. Então vamos de moinho de chuva. Que ele vai ficar aqui. O fundidor eu ainda nem fiz, né? Já vamos colocar para fazer aqui também. Que aí quando der tempo eles constroem. Aqui não dá para pôr. Isso aqui é o que? É um acampamento de sucateiros? Está pegando ainda algum material? Acho que não, né? Acho que acabou. Então movimenta para cá. Pega essas raízes aqui. E o forno fritando o tijolo. É pena que ele só tem 20% de chance de pegar carne aqui, né? Nos ovos aí. Complica. Vamos lá. Vamos começar a botar umas casas de lagarto aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cabe três lagartos cada uma. Então eu posso tirar uma. Vou tirar uma. Bastante madeira. Já subiu o nível para nível 1. Se construir os postes, vai para nível 2, né? Um poste. Se der tempo de construir tudo aqui. Se for isso mesmo, eu vou estar com mais 80%, não é? Quando a determinação vai ficar muito baixa assim, você tem a opção de queimar alguma coisa aqui. Por exemplo, posso queimar madeira. E aí a madeira vai queimar rapidão. Olha lá. 384. 88. Vai cair rapidão a madeira. Só que vai me dar um bônus de determinação durante a nevasca. Cada recurso aqui tem uma queima diferente. Cada um vai ter um... Esse aqui diminui a hostilidade, né? A queima da madeira diminui a hostilidade. Mas diminuindo a hostilidade aumenta a determinação. Nossa, os lagartos arregaçaram muito rápido os ovos aqui. Aí beleza. Posso parar já de queimar. Certo? E tem mais ovos aqui embaixo para eles pegarem. Vamos puxar essa rua nessa direção aqui. Puxa para cá e para cá. Depois para cá e para cá. Certo? E aqui eu vou fazer mais um armazém. O meu tecelão não tem ninguém trabalhando, mas agora vai ter. Deixa eu só pegar mais gente. Pegar lagartos é interessante, né? Mas aqui vem uma comidinha e tal. E eu posso colocar mais três lenhadores. Mas eu não estou precisando tanto no momento. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui que eu faço mais uma casa de lagartos. Dessa forma. Tecelão vamos começar a produzir aqui. Pode pôr um lagarto no tecelão. Tem um já produzindo carne seca. O meu moinho de chuva vai sair uma colheita já. Deixa eu inclusive botar uma rua aqui. Cabe certinho a rua aqui. Botar uma rua aqui. E aí aqui no moinho de chuva. Posso trabalhar com o humano, né? No moinho para melhorar essa produção. Sem pergaminhos. Sem pacote de materiais por enquanto. Não estou precisando. Tá. Quando o comerciante vier a próxima vez. Eu posso fazer isso aqui. E começar a ir atrás agora. Do orvalho, né? Para eu produzir minhas próprias ferramentas. Tá. Vamos lá. Muda aqui esse cara aqui de lugar. Vamos abrir um pouco mais essa área aqui para construção. Certo? Está parada aqui a produção de farinha. Porque não entregaram ainda os grãos. Mas vai entregar. Vamos ver o que tem de pilar aqui para nós. Casas lotadas. Mais um lugar nas casas. Interessante. Está acabando já a comida aqui. É o último ovo que tem ali disponível. Beleza. Bastante madeira. Está tranquilo. E aí vai construir isso aqui. Assim que tiver produção. Aí começou a produzir agora o meu tecido. Certo? Aí vai também fazer as casas. Mas eu quero prioridade aqui. Quero prioridade aqui. E vocês para de pegar o ovo aí. Aí. Fez o armazém. Acabou a pedra aqui. Vamos mover para cá. Bastante pedra aqui nessa região. O que temos aqui? Cogumelos. Com cogumelo eu também faço farinha. Não faço? Acho que faço. Caçadores. Acabou lá em cima. Então vou movimentar isso aqui para cá para baixo. Do lado do armazém aqui que eu construí. Um aqui. E um aqui. Dessa forma. Acho que eu tenho que movimentar um para cima. Para ele... Aí. Boa. Na verdade. Você tem que vir para cá. Para perto do armazém. Assim. E eu preciso começar a pegar fibra para produzir meus tecidos. Então vou fazer esse cara aqui ó. Vou pegar fibra. Vou aumentar essa prioridade. Eu já posso colocar um castor aqui para produzir tábuas. Pode produzir umas 20 tábuas. E ferramenta... Deixa a produção livre de ferramenta. Talvez eu coloque dois castores aqui na verdade. Forno está parado. Que eu não estou conseguindo desenvolver. Então vou pôr para produzir carvão aqui bem na manhinha. Pode produzir até ter 30 carvão. Bem na manhinha. Eu tenho bastante madeira. 462. Se a determinação dos castores chegar a 26 eu ganho tudo isso aqui. Salão do clã e 40 equipamentos de treino. Eu ganho tudo isso aqui. Me parece que a determinação dos castores está mais fácil. Que não depende de uma estrutura né. E na outra ordem. 10 ferramentas e 10 pacotes. Eu ganho mais 2 na produção de biscoito. 25% na plantação. E 25% na colheita. E se eu tiver 16 lagartos eu ganho tudo isso aqui. Caramba. Vou nessa. Eu tenho 10 já. Só focar nos lagartos agora. Aí voltou a produzir aqui agora. Vamos colocar uma galera aqui para pegar fibras. Pode ser os lagartos. Vou botar mais um para ajudar aqui na coleta de raízes. E a comida está muito baixa. Tem alguém fora de casa? Não ninguém. Já comecei a produzir minha farinha. Não tenho a cozinha né. Não tenho. Mas eu poderia ir talvez para o coletor de chuva. Porque eu tenho fundidor agora. Tem ervas aqui? Não tem né. Não tem ervas. Acampamento de caçadores. Limpou. Chegou o comerciante. Vamos ver o que ele tem para nós. Ele tem ervas. Aqui embaixo para que chuvisco dura 25% mais tempo. Caramba. Batedores podem abrir baús 40% mais rápido. 22 custa. Usado para luxo. Casa da guilda. Mercado sagrado e mercado. Eu vou pegar as roupas. Vou pegar as roupas. 16 roupas. Não. 16 não. Até 10 ali. Vai pegar tudo. Vai pegar toda a roupa. Vai melhorar os castores né. A roupa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu preciso aumentar os castores né. Onde que eu vejo? Acho que é aqui né. A roupa dá mais 5 para os castores. Biscoito mais 5. Cerveja mais 8. Será que dá tempo de pegar a cervejaria ainda? Diminuiu. Vamos botar para queimar aqui um pouco de essência marinha. Vamos ver se sobe ali. Limba. Eu tenho bastante. Não. Essência marinha faz o que? Essência marinha. Velocidade de trabalho em eventos de clareira aumentado em 25%. Ah. Isso aqui é para fazer os eventos da clareira mais rápido. E dá para fazer 75%. Nossa. Espera aí. Depois eu vou usar isso aqui. Só põe para queimar madeira. Que aí diminui a hostilidade e eles voltam ao normal. Interessante. Então cadê meus... Vem para cá que vocês vão abrir aqui agora. Aqui. E cadê o outro? Esse aqui estava até parado. E aqui. Vocês vão abrir aqui agora. Não posso esquecer de tirar a queima de madeira ali. Bom. Esses caras aqui não estão fazendo mais nada. E eu acho que não tem mais nada para eles pegarem. É. Não tem mais nada para eles pegarem mesmo. Então. Libera esse povo aqui. Podia até desconstruir né. Mas como eles tem bônus para o lagarto. Eu só vou tirar daqui. Vou botar no lugar onde não me atrapalhe. Depois se precisar. Eu sei onde está. Aqui já está nível 2 já. Beleza. Olha. Vizinhança. E... Tem comida aqui para pegar. Só que eu não tenho o acampamento de coletores. Né. Não peguei. Então. Vamos aumentar aqui ó. A quantidade de gente pegando raízes. Porque... Dois. Três ó. Bastante raízes. Dá para pegar aqui. Eu trabalho rapidão nessa área. Porque tem muita raiz aqui ó. Posso tirar já a madeira. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é o bônus que eu tenho aqui. É esse aqui ó. Não. Esse é a impaciência. Aqui ó. Colônias ricas atraem mais colônias. Recém-chegados trazem mais 40% de materiais para cada nível do centro. Eu estou com mais 80% de material. Então isso quer dizer que o material que está mostrando aqui. Eu não sei se já está aumentado aqui. Eu acho que já está aumentado né. Não vem tudo isso. Não vem 45. Provavelmente. 6. 0. 6. 7. 5.